Perdi um tempo pra pensar na gente Mas quem dá tempo perde o presente E de repente o que era pra ser futuro Já virou passado, tá tudo acabado Eu não sei como eu vou contar O que tá acontecendo pro meu coração Nós dois colocamos ele em uma confusão Agora ele bate acelerado Às vezes para e bate fora do compasso Perguntando por você Eu não sei o que dizer Quem inventou a saudade Nunca teve outra metade Nem acordou com a cama vazia Esperando um beijo de bom dia Quem inventou a saudade Nunca viu nem a cor do amor Nem tão pouco se apaixonou Como nós dois Como nós dois Como nós dois Nós dois Como nós dois Amém Legenda Adriana Zanotto